Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Yuri, bom dia. Bom dia, Camille, Amanda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí que já estão na sala. Vou esperar o pessoal chegar para a gente começar o momento inicial da nossa aula. A gente vai... Eu vou explicar, não. Eu vou passar algumas informações. E depois a gente vai tirando essas dúvidas no decorrer da semana ou quando elas forem surgindo. Eu vou passar sobre o trabalho interdisciplinar desse semestre. Beleza? Então, eu vou informar os grupos, divisões, que tema, que temática, né? Vai ser colocado. Botar a camisa, Emanuel. Lógico. Imagina eu dando alça em camisa. Ia ser lindo, mas imagina. É só filmar a sua cabeça. Eu ia perceber. Fala de novo. É só filmar o pescoço para cima. Ah, tá. Beleza. Bom dia, Diana. Amanda. Tudo bem? Com vocês? Tranquilo. Beleza. Eu estou aqui no celular, mas é porque eu estou abrindo um outro negócio para eu não ficar tendo que minimizar a tela toda hora. Esqueci. Ai, meu Deus. Tá. Bom, vou esperar mais o pessoal chegar, porque a gente está faltando ainda muitas pessoas para chegarem e o recado vai ser dado de uma vez só. Então, não adianta o pessoal chegar. Por enquanto, pessoal, a gente vai, para quem chegou depois, eu estou explicando que nós vamos falar a respeito do trabalho interdisciplinar. Que vocês terão que fazer nesse semestre. Então, eu vou apresentar para vocês hoje a temática. Vocês já devem ter consciência, mas eu vou reforçar a temática. Como que o trabalho vai ser avaliado, pontuação e etc. E, além disso, eu também vou passar já os grupos e quais os temas que já estão com esses grupos. Esses temas foram divididos pelos professores. Então, já estão alocados aí conforme decisão do grupo. Beleza? Para quem eu não vi, bom dia. Tá bom dia a todos. Eu só estou acessando aqui para eu poder ter duas coisas funcionais ao mesmo tempo. Para não ficar até que minimizar a sala. Tem que minimizar a imagem da câmera. Cadê o Danilo? Tá aqui. Bom, temos 17, 18 participantes agora com o Oliver. Ainda faltam metade da turma. São 36. Então, falta metade da turma praticamente. Bom, mas a gente vai aguardar mais um minutinho. Então, quem tiver que fazer alguma coisa, ir lá, botar uma camisa, pegar um copo de água. Pode ficar à vontade, tá bom? Tomar um café. Tudo bem, Luana? Fala, Murilo. Beleza, cara? Ei. Ei, Gustavo. Belezinha? Ei, Ana. Tudo bom, Ana Júlia? Beleza? É, pessoal. Pelo andamento aí, eu estou só... Como que é? Especulando, tá? Isso daqui é pura especulação. Porque a gente não sabe que cada dia é um flash diferente. Então, a gente não sabe. Mas, pela decisão do governo aí, a gente já deve tender a voltar, né? Agora, para os próximos meses, eu estou falando com base... Eu não sei nada da escola, tá? Não posso afirmar nada em relação ao Cristo Rei. Estou falando aqui em relação à decisão publicada do governo do Estado. Então, há uma possibilidade bem grande da gente estar retornando já aí. Não da maneira como a gente espera, né? Mas a gente está retornando aí no mês de outubro. Há uma possibilidade com base nessa nova nota que foi passada aí pelo governo. Então, há uma possibilidade bem grande de um retorno agora já para esse próximo mês, né? Ele está liberando já o retorno. Não sei como que vai acontecer. Aí, eu já não sei, né? Eu não posso nem especular porque cada realidade é diferente. Então, a gente precisa aí ter, né? Estudar a nossa realidade para poder falar como que vai ser. Mas, já adianto que se preparem, né? Porque a gente vai voltar. Não como antigamente, tá? Provavelmente vão ter N regras para a gente seguir. Ar-condicionado dentro de sala provavelmente não vai existir. Enfim, uma série de outras coisas que estarão atrelados aí a esse retorno, né? O uso obrigatório de máscara, distanciamento de cadeiras. Enfim, uma série de normas que já foram estabelecidas pelo governo, mas que a gente vai ter que cumprir caso o retorno seja, de fato, efetivado, entendeu? Então, é isso. Só aguardar. Vamos aguardar, né? Como que vai ser. E agora a gente vai começar falando a respeito desse trabalho de... Cadê? Eu até peguei aqui errado o negócio. Desse trabalho que é o trabalho interdisciplinar de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora. Então, nesse primeiro momento, né? Quando der o tempinho, eu espero que dê tempo, porque eu vou falar bem agora no início da aula. Espero que dê tempo da gente fazer as atividades referentes à isomeria constitucional ali, algumas atividades discursivas, outras atividades ali que são legais dentro daquele capítulo 15, para na sexta-feira a gente ir para o capítulo 16, tá bom? Mas vamos lá. Vocês estão vendo a nossa tela aí. Vocês provavelmente... A minha tela. Vocês provavelmente já receberam esse arquivo. Se não me engano, pelo grupo. Se não receberam, estou vendo agora, tá? De primeira mão. Mas o trabalho interdisciplinado esse semestre, ele vai ter como característica, né? Como temática, esse tema que está sendo exibido aí. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela ONU, tá? Esses objetivos, evidentemente, que eles foram elaborados em um conjunto de pessoas e eles tratam aí de situações que tem como, talvez assim... Eu não quero repetir a palavra objetivo, mas que tem como meta, né? Tem como meta promover prosperidade, erradicar a pobreza, promover o bem-estar social, proteção ambiental, mitigação das, né? Que é a diminuição aí ou tentar, digamos assim, minimizar mesmo as mudanças climáticas ou reduzir o máximo possível. Enfim, esses objetivos serão os temas do nosso trabalho interdisciplinar desse semestre, tá? No semestre passado, a gente fez a respeito dos medicamentos e de todo aquele contexto que estava envolvendo o coronavírus, né? O novo coronavírus. E agora a gente vai trabalhar com uma pegada mais, digamos, socioambiental, vamos colocar assim, né? Então, dentro desses objetivos, eles estão atrelados a estas características, a essas premissas. Foram desenvolvidos, evidentemente, por conjunto de pessoas, ou seja, por organizações de pessoas de vários países que visam, então, atingir essas metas aí para tentar reduzir um pouco os efeitos, digamos assim, devastadores, não, mas os efeitos negativos que o trabalho, ou trabalho no sentido geral, tá? Que o ser humano provoca no meio, tá? A gente sabe que a gente tem, é aquela velha história, a gente sabe que a gente tem diversas problemáticas envolvendo a exploração ambiental. Quando eu falo ambiental, eu falo do meio ambiente, do planeta Terra, de todos os recursos, sejam eles de qualquer natureza. Então, a gente sabe que se envolve uma série de questões, não apenas ambientais, mas questões também de natureza social, tá? Nesses processos e mais, a própria sociedade humana, ou seja, os próprios, nós mesmos, temos alguns comportamentos entre nós, entre espécie, para com outras espécies também, que também são temas ou objetivos especificados aí dentro desse contexto, né? Então, a gente vai tentar trabalhar nesse período, nesse semestre, essa puxada e essa pegada, essa pegada mais socioambiental, no sentido de que vão envolver situações que vão desde de natureza social, né? Interações entre os seres humanos e outros, e também outras espécies, e também em relação às interações que existem entre nós e meio ambiente e recursos naturais propriamente ditos, tá? Então, são 17 objetivos que fazem parte deste contexto. Cada objetivo ficou dividido, cada grupo, na verdade, ficou dividido aí com alguns objetivos, ou com um ou mais de um, né? Eu vou olhar, eu vou mostrar a divisão para vocês aqui agora. Se vocês repararem, cada objetivo, né? É uma meta, né? O primeiro é acabar com a pobreza em todas as suas formas, acabar com a fome, enfim. Depois vocês vão fazer, vão ler estes objetivos, tá? Porque eles é que serão o tema do seu trabalho. Por exemplo, o grupo do Emmanuel, vocês já dividiram os grupos que eu sei, o grupo do Emmanuel ficou com o objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Tá vendo? Isso daí é uma temática que você vai desenvolver, ou seja, o seu trabalho, ele vai ser todo desenvolvido em cima dessa temática. A igualdade de gênero e empoderamento feminino e assim sucessivamente. Então, prestar atenção em qual objetivo que você e o seu grupo, né, pegou para explicar e também prestar atenção em que, em o que vocês vão falar destes tópicos, né? Desses objetivos. Então, entendido isso aqui, né? Entendido que nosso trabalho interdisciplinar, ele vai ter essa pegada mais socioambiental. Entendido que nosso trabalho interdisciplinar, ele estará pautado, né? A sua temática são os 17 objetivos sustentáveis propostos pela ONU. Então, são metas, né? São metas que estão dentro, eu acho, daquela agenda 30 ou agenda 20, se não me engano. Agenda 30. Que vão estar aí, né, atrelados a um período. Em tanto tempo, espera-se que a gente atinja esses objetivos, né? Seria o mesmo que algumas outras agendas de muito tempo atrás, mas que até agora a gente vê que não sei por que não funciona, né? Eu acho que é muito, aí uma opinião pessoal minha, eu acho que é muito do individualismo no sentido do ser individual em si, né? As coisas só não funcionam porque, individualmente, a gente acaba tendo ações que acabam provocando divergências nesses processos, enfim. Entendido isso, que cada grupo, né, desde a primeira série até a segunda série, vai ficar com um desses temas, não é que vocês vão ficar com todos eles, tá? É isso que eu tô, talvez não tenha sido passado, eu não tenha informado, assim, direito. Vocês não vão ficar, a sua turma, né, a segunda série, não vai ter que explicar todos os objetivos. Eles foram divididos entre as turmas da primeira e segunda série, então vocês devem ficar aí no máximo com um ou dois objetivos, no máximo por grupo, no máximo, no máximo dois. Já foi dividido, Gustavo? Os temas já, os temas já, eu vou passar pra vocês agora. Primeiro, então... Esse exemplo, se você for do Manel, você só botou qualquer nome ou é isso mesmo? Oi? Eu só botei por exemplo, não foi, né, isso não. Eu só joguei assim, escolhi um aqui e falei com o que que seria, entendeu? Não tem nenhuma, eu não sei ainda, eu não olhei aqui exatamente... Ô, Gustavo, mas vocês já dividiram os grupos? Calma, eu não, já. Os grupos já foram divididos por vocês mesmos. Os grupos foram divididos entre vocês. E o meu filho, semestre? Tá, eu vou ser mais... Eu acho. O Danilo já pediu vocês pra dividir esses grupos. É o do primeiro semestre, Gustavo? Oi, não entendi, gente. É o do primeiro semestre? É o mesmo grupo? Não sei. Não, eu não lembro, você não lembra não? Ele dividiu. Vocês dividiram, ele já me passou a divisão aqui, vocês dividiram então já. Sim. Entre vocês. Tá tudo certinho já. Só os temas que não foram sorteados pra gente. Isso, que na verdade eles não foram sorteados, eles foram alocados aí, né? Eu acho que a equipe pedagógica, ela entrou num consenso e foram alocando temas aí conforme os perfis dos grupos e etc. Então, na verdade, nem é conforme os perfis, né? Foram alocando os temas aí aleatoriamente, tá? Mas já estão alocados os temas. Depois a gente pode conversar com o Danilo, por exemplo, igual aquela proposta que eu fazia na sala de aula. Por exemplo, o grupo da Maria Clara ficou com o objetivo 15. Ah, professor, mas eu não queria fazer com o objetivo 15, eu queria fazer no objetivo 8. Não por ser mais fácil, mas porque eu gosto mais dessa temática. Conversa com o Danilo. Danilo, quem tá com o objetivo 8? Se eu fizer uma troca, a gente pode fazer? Eu acho que em relação a isso daqui que eu estou falando, é uma posição que você pode tomar, não quer dizer que você vá tomar. É uma posição que você pode tomar a fim de mexer com as temáticas aí, caso você se sinta confortável, mais confortável com outra do que aquela que foi proposta para o seu grupo. Mas tudo é uma questão de conversar antes, tanto comigo ou com qualquer outro professor e principalmente com o Danilo. Porque essas temáticas, esses 17 temas, foram distribuídos pelas turmas da primeira e da segunda série. Então pode ser que algum tema que você tenha olhado ali, que você gostou, esteja lá com o grupo da primeira. Então é importante conversar com o Danilo, comigo, para que a gente possa entrar, com os outros professores também, para que a gente possa entrar e fazer essa movimentação. Proposta do trabalho. Oi, pode perguntar, pode. Que vão ajudar a gente a fazer os mesmos do primeiro semestre? Os professores? É. Ainda não fomos divididos entre os grupos, tá? Mas eu já adianto aqui que eu estou disponível assim para qualquer grupo, se precisar ajuda para, né? Igual a gente fez aquela vez. Se precisar ajuda para montar, para pesquisar. Eu já estou deixando aberto a minha disponibilidade, tá? Independente do grupo, independente do com quem eu vou ficar. É claro que eu não vou dar conta de orientar todo mundo, mas eu oriento, sem problema, tá bom? Então, estou falando em relação a mim. Deixa eu ver aqui se tem algum professor específico. Não tem nenhum professor específico por temática, tá? Eu vou perguntar ao Danilo, Luana, e assim que eu tiver a resposta certinha, eu mando para você. Pode ser? Eu mando lá no grupo de vocês. Mas já adianto que eu estou aberto aí, disponível para orientação, se alguém, se qualquer grupo precisar, tá? É um tipo de situação que eu gosto muito de estudar. Mas vamos lá para a proposta do trabalho. Cada equipe vai trabalhar com um objetivo. Então, daquilo que eu falei de dois, acaba sendo suprimido agora. É um objetivo diferente. Qual a importância? O que você vai falar, então, do seu trabalho? Qual a relevância do seu tempo? Por que ele é importante? Por que é importante falar a respeito do fortalecimento? Por exemplo, vou pegar aqui o objetivo 17. Por que é importante falar do fortalecimento dos meios de implementação? De fortalecimento, ou qual a importância de se fortalecer os meios de implementação, revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, né? O que que isso traz de importante? Para eu saber o que que isso traz de importante, eu tenho que saber do que trata essa temática. Então, eu preciso primeiro fazer uma pesquisa para entender a importância desse tema, né? O que que é uma implementação? O que que ele fala, por exemplo, nesse objetivo 17? Tô pegando aqui porque eu tô vendo, tá? Fortalecer os meios de implementação. Que meios são esses? Parceria global. Que tipo de parcerias são essas? Então, a relevância se situa dentro desse contexto. Condição apresentada no início do século para justificar a intervenção. Então, esses objetivos, eles foram criados pensando dentro de um período, né? Então, a ONU, ela normalmente se reúne em determinados momentos da história, assim, períodos, né? Digamos assim. E faz essas agendas, né? Esses objetivos. Dentro de um prazo de tantos anos, né? Nós pretendemos atingir em termos globais todos esses objetivos. Então, a ideia é, se apareceu lá, vou pegar o objetivo aí, 17 de novo, que eu tô falando. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O que que estava acontecendo? Olha só, hein? O que que estava acontecendo, seja no contexto global, seja no contexto local, nacional, não importa. Qual era o contexto histórico, social, econômico, sabe? Qual era o contexto da nossa sociedade, ou que fatores que existiam na nossa sociedade que levaram à criação desse objetivo, né? Por que que se justifica criar esse objetivo? Então, pra que que se justifica o objetivo fortalecer meios de implementação, revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, né? Que situações eram observadas na sociedade, no meio ambiente, enfim, de uma maneira geral? O que que acontecia no início do século? Olha só que a gente tá falando, ó, qual a condição apresentada no início do século. Então, quer dizer que esses objetivos já foram propostos há muito tempo. Então, qual a condição apresentada no início do século que levou à formação, à criação, à elaboração desse objetivo, tá? Então, isso daí é uma pesquisa que você acaba fazendo também, né? Tendo que analisar situações diversas, notícias, enfim, você vai ter que fazer um levantamento aí de quais eram os fenômenos socioambientais, ou seja, de uma maneira geral, que estavam acontecendo no mundo naquele momento e que levaram a ONU a propor este objetivo que é o meu tema, tá bom? Então, é a segunda aí, o segundo tópico do que vai conter o seu trabalho. Terceiro, objetivos a serem cumpridos, ou seja, quais os objetivos que... Porque esses objetivos, eles acabam tendo, né, sub-itens. Então, quais são, dentro desses objetivos, é claro que aqui só tem o nome dele, depois você tem que pegar e jogar lá pra saber, tá? Depois eu faço uma demonstração. Então, quais os objetivos que devem ser cumpridos, né, dentro desse contexto que eu tô estudando, desse tema que eu tô estudando? O que foi tomado até agora, até o ano de 2020, 2021 eu ia falar, hein? Até o ano de 2020, o que que governos, países, né, de uma forma geral, sociedade, houve mudança de comportamento, né, houve mudança de legislação, enfim, está havendo mais fiscalização, mas que tipo de medida foi tomada, seja isso de caráter, de uma mudança de postura social, assim, de mim para com outros, né, da minha pessoa para com outros seres humanos. Então, que tipo de medidas foram mudadas, né, adotadas, e para que esse objetivo, qualquer que seja ele, foi, ou foi não, desculpa, para que esse objetivo pudesse ser alcançado, ou venha a ser alcançado, né, seria melhor falar assim. Então, o quarto tópico, né, do que vai conter o seu trabalho é esse. O que que tá acontecendo atualmente, o que tipo de medida já existe, depois que esse objetivo foi lançado? Aconteceu alguma coisa? Os governos promoveram, né, fizeram leis, fizeram alguma coisa para, de fato, atingir esse objetivo? Então, tentar mostrar essa natureza também é muito importante. E como que esse tema, né, esse objetivo em si, você percebe ele dentro do contexto, do seu contexto? Qual é o nosso contexto? País, Estado, Município. Então, como que esse objetivo 17, por exemplo, pode, ou vem, está sendo observado no contexto do Brasil, Estado, né, no caso do Espírito Santo e Município. Então, tentar fazer o que que é essa parte aí? É você tentar pegar o seu tema e fazer uma, digamos assim, uma, atrelar a ideia do tema à sua realidade, certo? Porque isso daqui é global. Mas será que está acontecendo aqui no Brasil? Será que está acontecendo no meu município? Lá onde eu moro, acontece algum tipo de situação que foge desses objetivos? Porque se a gente percebe situações ali que fogem desses objetivos, quer dizer que tem alguma coisa que não está chegando, por exemplo, onde eu moro, né? Que coisas são essas? Enfim, tentar abordar, fazer, aqui no último ponto é, tentar trazer para a sua realidade, para o contexto, não necessariamente para a sua casa, é isso que eu estou falando, não. Para o seu município, para um contexto mais generalizado, mais próximo de você. Município, Estado, país, né, que são os locais que a gente vive. E aqui tem os critérios de avaliação. Slides, então vai ser uma apresentação por slide. A estrutura do slide, então a organização, se não vai ter aquela embolação de letras, muito texto, enfim. Slides totalmente desestruturados, desformatados, horríveis, horríveis. A pontuação é até no máximo 0,5. Recursos visuais, ou seja, que tipo de coisa você trouxe ali além do slide? Só botou o slide um texto, um fundo branco e assim foi? E explicou e acabou? Então, essa outra parte, né, os elementos além do slide vão vir dentro desse critério, recursos visuais. Mas, acompanhar as demais apresentações, então não adianta eu entrar no dia para explicar o meu trabalho e só ver o meu trabalho. Ou melhor dizendo, desculpa. Não adianta que no dia que o meu grupo for explicar, beleza, eu entrei e expliquei. Aí no dia que o outro grupo for explicar, eu não participei, faltei, perdeu. Então, acompanhar, então, um outro item é acompanhar as apresentações, um critério de 0,5 pontos. Respostas à pergunta dos avaliadores, então perceba que tem um peso bacana. Então, a importância de se estudar, foi o que eu falei com os meninos no meu grupo na semana, no outro trabalho. Quando você faz um trabalho, independentemente de qual disciplina que você está fazendo esse trabalho, pode ser qualquer disciplina do planeta Terra, qualquer uma. Quando você pega o trabalho e faz por você mesmo, vai lá, você escreve, você pesquisa, você lê, ninguém tem mais propriedade que você para falar daquilo. Ninguém no planeta, ninguém. Então, isso é muito importante. E quando você tem propriedade, quando você realmente faz o trabalho, qualquer pergunta que chega a você, você pode ser que você não consiga, às vezes, responder, porque é técnico demais, nem é também o objetivo. Mas qualquer outro tipo de pergunta relacionada ao tema de uma forma bem generalizada, você vai conseguir responder. Então, há essa importância. Eu percebi isso, por exemplo, quando os meninos apresentaram a parte lá dos trabalhos, quando vocês apresentaram a parte dos trabalhos referente ao coronavírus, as perguntas eram feitas e vocês tinham propriedade para responder. Eu lembro claramente a Maria respondendo com uma... Assim, me desculpe falar aqui agora, mas é só para dar o exemplo de como é importante você fazer o trabalho com muita propriedade a respeito de um fator lá da hidroxicloroquina e da cloroquina. Não me... A sorabilidade. Isso, não me recordo exatamente, mas muito bom. Quer dizer, todo mundo que fez o trabalho efetivamente tem propriedade, cara. É isso, sempre é isso. Não, o professor sabe mais do que eu. Não sabe não, ele não fez o trabalho. Ah, o diretor sabe mais do que eu. Sabe não, ele não fez o trabalho. Quem fez a pesquisa fui eu, quem leu fui eu, quem escreveu foi eu. Então, eu que sei mais do que todo mundo ali. Então, levar isso é muito importante. Ter essa personalidade na hora de fazer o trabalho é muito bacana. O Ctrl-C, Ctrl-V ajuda? Ajuda, mas é preciso mudar. Porque senão você fica repetindo e você não sabe o que o cara queria dizer com aquilo ali. Talvez o cara colocou um negócio lá que não vai nem de acordo com o que você acredita. Aí você está repetindo aquilo ali porque você deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Aí quando chega a pergunta, você não consegue responder. Então, muito importante. É um item que vale muitos pontos, ó, um ponto. Então, é muito importante, né, exercer a sua personalidade na hora que está fazendo o trabalho. Mesmo, claro, todo mundo faz isso. Mesmo que eu vou lá na internet e olho, achei legal a ideia, eu reescrevo aquela ideia com as minhas palavras. Porque assim eu vou estar mostrando o que eu entendi, tá? Isso é muito importante. Apresentação oral, o que vai estar atrelado à pesquisa. Se você fez pesquisa bem, se você não copiou, não colou. Se você escreveu o seu trabalho, cara, você vai ter muita condição de falar. Você não vai ter propriedade até na hora da fala. Você não vai gaguejar. Até gagueja, mas você não vai ter aqueles apagões. Por quê? Porque você fez. E aí quando o seu cérebro olha para aquilo, ele conecta. E aí acabou. Aí a brincadeira começou, tá? Então, uma coisa leva a outra. Fazer bem o trabalho de pesquisa, de obter informações e transformar essas informações. Não é mudar a ideia da informação, mas é transformar essas informações para a sua personalidade. É muito bom. É muito importante porque você acaba matando vários pontos de critérios de apresentação de trabalho de uma vez só. e aprofundamento no conteúdo, ou seja, o cara só ficou ali em cima disso aqui, né? Só foi lá, fez um slide. A relevância. Ah, meu tema é relevante por isso. Quais foram as condições? O segundo slide. Terceiro slide. Os objetivos a serem cumpridos foram esses. Andamento. Até agora foi todo. Tá, no meu município não, tipo, fez cinco slides. Houve algum aprofundamento? Não. Aprofundamento é uma pesquisa, além daquilo, um dado. Um gráfico, sabe? Informações que vão enriquecer ainda mais o seu trabalho. Então, qualquer tipo de informação que faça com que o seu trabalho ganhe um nível de profundidade um pouco maior do que essa que está sendo pedida aqui, é muito importante colocar. Então, muito bacana aqui dar uma olhada, presta bastante atenção. Se precisar de ajuda para fazer a pesquisa, para montar os slides, eu estou disponível. Não sei os outros professores, mas tenho disponibilidade. Eu ajudo. Eu não sei como está a divisão para o professor, mas já estou aí deixando a minha ideia aberta aí para vocês, né? Então, vamos lá. Entendido isso, então perceba que vale seis pontos, né? Sendo que o item de maior pontuação é esse aprofundamento, que você acaba tendo que fazer se você fizer o trabalho efetivamente. Beleza? E como será a divisão? Vocês já fizeram a formação dos grupos. Será de livre escolha, determinada pelo professor ou coordenador. E vocês já fizeram. Então, vocês já formaram os grupos. Que ferramenta deve utilizar para estruturar a minha apresentação? O PowerPoint com no mínimo dez. Então, veja, não adianta eu botar cinco. Tem que ter no mínimo dez. Então, você vai ter que aprofundar de qualquer jeito. E no máximo, vinte e cinco slides. No máximo. Então, tem um limite. Já se acostumem com isso, porque quando vocês entrarem nas universidades, também vão haver esses limites. Você não pode sair colocando quantos slides de quantas... Tem um teto. Tem um máximo e um mínimo que você tem que ter. Então, é muito importante já se acostumar com essas coisas, porque isso faz parte do ambiente universitário. Isso vai fazer parte de quatro ou cinco anos da sua vida. Você tem que lidar com esses critérios que são estabelecidos. Pela instituição, pelo professor, independente. Então, é muito importante saber lidar com essas informações, com essas características que são passadas dentro de um trabalho. Qual é o mínimo? Qual é o máximo de linhas que eu tenho que fazer? Enfim, se não for especificado, quer dizer que é livre. Então, você faz do jeito que você quiser. Qual é a plataforma de apresentação? O Zoom por hora pelos encontros marcados. Então, dentro das aulas, essas apresentações vão acontecer com datas pré-programadas já, evidentemente. Preciso enviar algum trabalho digitado? Sim. Não é um trabalho à parte, igual eu propus para o meu grupo. Sim. Sim. Preciso. Os slides da apresentação... Então, eu tenho que enviar os slides da minha apresentação até dia 29 de outubro, né? Tem um mês aí ainda para a gente fazer. É importante constar nos slides o nome dos componentes certinho e a turma, todas as informações. Quanto tempo eu tenho para fazer a apresentação? 10 a 15 minutos para a apresentação do trabalho. É um tempo excelente. Vocês vão pegar futuramente trabalhos que você tem... Você sabe esse tempo aqui em algumas universidades? É o tempo que você tem para explicar o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, que você demorou aí quase um ano ou mais de um ano para desenvolver. Então, você tem dentro de 10 a 20 minutos para explicar ele. Esses tempos também são importantes para vocês também já criarem esse vínculo com esse procedimento, que é um procedimento natural de ambientes universitários, acadêmicos, de uma forma geral. E acontece exatamente isso aqui. O grupo que extrapolar o tempo terá um percentual de 10% descontado na nota final depois de 5 minutos ultrapassados. Então, quer dizer, meu grupo está lá falando ainda, já deu 15. Passou 5 minutos, depois desses 15, você perde 10. Entenderam? Da nota que você conseguir no final. Então, é muito importante também... Por que é importante isso? Na hora que você está construindo os seus slides, construindo o seu trabalho, informações mais diretas no trabalho e na explicação, uma explicação mais robusta, mais forte. Porque aí mostra propriedade, a propriedade que eu falei no início, mostra a sua propriedade em cima do tema. Tá bom? Todos os componentes devem participar da apresentação do trabalho? Sim, todos devem participar da construção... Ah tá, desculpa, da construção do trabalho. Contudo, a apresentação não precisa ser realizada por todos. Fica a critério do grupo. Entretanto, presta atenção, por isso que é importante a fazer. Os professores avaliadores podem direcionar as perguntas para qualquer membro do grupo. Então, vamos supor, eu estou lá no grupo da Maria, a Maria foi lá e explicou o trabalho, aí a Luana, que faz parte, não explicou. De repente, eu viro, Luana, responde para mim esse daqui. Se ela confiou que a Maria, só porque a Maria ia explicar, só ela que precisava estudar, aí acaba tendo alguns prejuízos. Então, não é bacana. É importante todos, mesmo que apenas um fale, é importante que todos participem da construção do trabalho para, assim, você ter maior, digamos assim, mais propriedade. Eu sempre gosto de usar muito essa palavra, mais propriedade na hora, em qualquer momento da apresentação. Posso utilizar algum vídeo? Pode. No máximo, dois minutos, porque você tem 10 a 15. Então, você tem que pensar. Todos os elementos que vão constituir a sua apresentação, desde vídeos, desde informações, qualquer outra coisa, elas têm que caber, né? Tudo isso que eu vou colocar ali dentro dos meus slides, tem que conseguir alcançar o prazo máximo de 15 minutos, tá? Então, se eu coloco um vídeo de dois, quer dizer o quê? Quer dizer que dos 15 que eu tinha lá, eu já perdi dois, porque dois vão ser do vídeo. Então, eu tenho que fazer essa movimentação do tempo do meu trabalho, né? Isso é muito importante também. O meu colega do grupo não participou da construção do trabalho, não apresentou. Ele vai receber alguma pontuação? Não. Não fez nada? Vai receber por quê? Não fez nada? Ah, mas como é que eu vou saber? Como é que você vai saber que ele fez? Mas, para isso, os demais integrantes têm que comunicar. É aquilo que eu falei daquela cartinha anônima. Lembra que eu sempre falei com vocês? Que eu fazia os grupos, e se alguém não participar do trabalho, faz uma cartinha anônima e me manda. Só que agora não tem como você... Você já fala direto, cara. Não fez, não fez. Não tem essa de cartinha anônima. Quer dizer, se você não quiser se identificar, tudo bem. Mas, não tem essa. Não fez, não fez. Não vai ganhar nada. Não tem ponto, não é zero e acabou. Ah, fulano não participou da construção do trabalho. Informa. Olha, marcamos reunião para fazer o trabalho online e tal e etc. Fulano não participou. Já informa na hora. Fulano não participou da primeira reunião. Não. Se ele continuar faltando, quer dizer que ele não está participando de nada. Se você não fizer uma reunião ou pedir, olha, preciso que envie para mim o texto. Como eu vi acontecendo nos grupos, no grupo que eu orientei, né? Preciso da construção do texto até dia 7. Espera. Eu até dou um prazo. Eu espero até dia 8. Passou do dia 8, aí eu já informo para o meu superior. Ó, fulano não me entregou. Já está atrasando o andamento do trabalho. Tá? Então, é muito importante também ter essa postura, porque a gente sabe que tem pessoas que montam nas nossas costas e vão carregar. E se a gente não for esperto, não é que é legal. Às vezes a gente pode colocar alguém nas costas e carregar, mas imagina, dor sempre, aquele peso aqui é encosto. Está encostado, não vai sair mais não. Então, é importante fazer esse movimento também de mostrar quem está participando ou não. E as apresentações vão acontecer no dia 3, 4, 5 de novembro, com a presença dos professores avaliadores. E, olha só, primeira série A, B e segunda série. Então, vai ser um trabalho apresentado para um contexto geral de turmas, tá bom? Não vai ser apenas para a sua turma. Oi. Pode falar. Esse trabalho é para a primeira série e para a segunda. Mas na hora de apresentar, a gente vai apresentar só para a nossa turma ou para todo mundo? Ah, tá bom. Para todo mundo, tá bom? Nada. Vamos agora falar dos grupos? Posso falar dos grupos? Eu só não vou abrir o arquivo aqui na minha tela, porque tem os grupos da primeira série. Porque tem os grupos da primeira série e... Vocês estão me ouvindo e vendo ainda? Sim. Sim, porque eles vivem entrando na minha sala no momento da minha aula. É impressionante. Vamos lá. Grupo da Maria. Maria Clara. Ela já sabe quem é, eu só vou falar o primeiro nome, tá bom? O objetivo é o primeiro, o objetivo número um, Maria. Então, vocês ficaram com esse objetivo aqui, ó. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares, né? Em todos os seus lugares é ótimo. Estamos em todos os lugares, tá bom? Então, vocês ficaram com esse primeiro objetivo. Deixa eu pegar aqui outro grupo. Grupo Flor, da Flor. Flor, tá aí? Flor? Tem como você falar os componentes do grupo, por favor? Gente, mas vocês não dividiram? Eu não falo, mas é testemunha. Tá, eu falo. Gustavo, não é mais fácil você botar a tela, não, pra gente ver? Não, porque tem os grupos da primeira série. E eu não... É, porque faz tempo que a gente dividiu os outros. É, eles não me deram um arquivo só com os grupos da segunda. Tá todos ali. Então, quando eu botar, aparece os da primeira série. Beleza? Mas, poxa, vocês dividiram os grupos, né, gente? Se você não sabe, ninguém tá fazendo o seu trabalho, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, ó. O grupo da Maria. Maria, você precisa que informe os componentes ou você já sabe quem são os cinco? Não, a gente já sabe. Show. Vamos lá. Flor. Grupo da Flor. Precisa que informe os componentes? Eu acho melhor que sim. Você não sabe, não? Quem foi que fez esse grupo, gente? Pelo amor de Deus. É, porque faz muito tempo, Gustavo. Gente, anota! Foi assim, mal aqui. Imagina. Se de repente... Ai, eu sei que faz tempo. Mas tem que anotar. Vamos lá, ó. Grupo da Flor, tá? É Flor, Camila Nunes, Keila e Lara. Tudo bem? São quatro componentes. E tem eu também. Tem eu também. Eu sou do seu. Ah, que não tem, Amanda. Você conversa com o Danilo, por favor? Porque eu... Foi o que ele me passou. Eu tô pegando exatamente o arquivo que ele me passou, tá bom? Você conversa com ele? Que aí ele te insere, não tem problema. Gente, agora é melhor falar de todos os grupos. Vai quente. É, porque ele pode te ensinar alguém. Tá, beleza. Então, vai lá. Maria, ó. O seu grupo são cinco componentes. Maria Clara, Ana Cláudia, Luiz, Camille e Emanuel. Correto? Objetivo número um. Beleza? Show. Objetivo número quatro. Ficou com o grupo da Flor. Anotem aí, ó. Objetivo quatro. Flor. Então, o objetivo de vocês é o objetivo quatro. E o seu grupo é Flor, né? Você, Camila, Nunes, Keila e Lara e a Amanda. Amanda, só passa pro Danilo, porque talvez ele... É muita coisa que tá acontecendo, então pode ter... É, já manda pra ele agora. Show. Beleza. Entendido. Segundo grupo. Terceiro grupo. Aqui. Terceiro grupo. Luana. Murilo Calimã. Júlia Pessotti. Cíntia Zucoloto. E Nicole. Tudo ok? Foi esse o grupo? Luana, Murilo Calimã, Júlia Pessotti, Cíntia e Nicole. Show. Vocês ficaram com o objetivo número oito. Objetivo. Objetivo nove agora. Ficou com outro grupo. Ficou com o grupo da Monique, Laysa, Murilo Fiorotti, Sara e Yuri. Tá correto? Monique, Laysa. Monique, Laysa, Murilo Fiorotti, Sara e Yuri. São cinco componentes. Isso mesmo, Gustavo. Show. Vocês ficaram com o objetivo nove. Tá? Beleza. Todo mundo tá pegando os objetivos? Certinho? Ok. Eloísa, Rafael, Oliver e Monize. Correto? Sim. Tá. Vocês ficaram com o objetivo 14. Eloísa, Rafael, Oliver e Monize. Objetivo 14. Próximo grupo. Eu pulei aqui, porque ficou com o título no meio do perdido aqui. Nádia, Ana Júlia, Daniel, Matheus e Diana. Correto? Nádia, Ana Júlia, Daniel, Matheus e Diana. Correto, grupo? Correto. Certo. Vocês ficaram com o objetivo 11. Objetivo 11, então, ficou com o grupo da Nádia. Vinícius, Bruno, Arthur e Matheus Victor. Quem está aí deles, por favor? Vinícius. O ruim é que é isso. Quando você compartilha a tela, eu não consigo ter acesso às câmeras. Vinícius. Nenhum Matheus. Esse Matheus aqui é o Marqueora ou é o Matheus Victor? É o Matheus Victor. Matheus, você tá me ouvindo? Nem sei. Normalmente eu pergunto as coisas pra ele e ele nem me responde. Então, não sei. Vou deixar registrado. Matheus, Victor, Vinícius e Arthur. Objetivo número 15. Tá? O objetivo é 15. De vocês. Tá registrado no vídeo. Pois se vira aí. E Júlia, Amanda Guedes. É, de fato, Amanda, Amanda que me falou, Gonçalves. De fato, seu nome não tá aqui, então é lá naquele grupo mesmo. Ele deve ter errado na hora de digitar. Tá bom? É, Júlia Favaleça, Amanda Caldeira, Ana Clara e Elora. Ok? Júlia, Amanda, Júlia Favaleça, Amanda Caldeira, Ana Clara e Elora. Vocês ficaram com o Objetivo 17. Gustavo. Ei, Rafael Mbinger, você falou? Falei. Ele tá no grupo da Heloísa. Ai, eu tinha ouvido. Desculpa. Ela até confirmou comigo? É, a Amanda, ela tá sem celular, não sei muito bem. Ou ela voltou? Porque... A Caldeira, eu não sei te falar. É porque ela não assiste as aulas e eu também não tenho muito... Pessoal, aí depois esses assuntos assim, a gente tem que ir ajustando, tá bom? Aí, Ana, o que eu oriento? Primeiro tenta o contato, caso você não consiga, passe pro Danilo. Que aí o Danilo vai entrar em contato, porque aí fica mais fácil. Porque aí a escola tomando uma posição, né? Fica mais fácil pro pai fazer... Obrigada. Nada. Beleza, pessoal. Todo mundo entendeu? Pegou os grupos, tudo certinho? Tem alguma dúvida? Professor, não lembro do meu grupo. Não lembro do meu objetivo. Tem alguma dúvida? Ô, Gustavo, você falou que tipo, se quiser trocar, pode falar com o Danilo? Tem que falar com ele. Eu não sei se pode, mas converse. Tudo é conversado. Porque como são objetivos, entendeu? Eu acho que é possível fazer essa movimentação. Eu trabalho, eu tô com a menina que não apresenta nada. Jesus Cristo, meu negócio. Tem que, ô, Ana, tem que passar tudo. Mas foi vocês que dividiram isso, gente. Gente, desculpa, meu microfone tava aberto. Eu tava falando com a minha mãe. Não, eu sei, tudo bem. Mas é, diga sim. Tranquilo. Mas, é, tipo assim, vocês que estranham os grupos, gente. Eu sei lá. Nossa, que vergonha. Jesus, nunca mais vai aparecer aqui, tá, gente? Relaxa, Ana. Eu nem percebi o que você falou. Eu só ouvi sua voz. Nossa, meu Deus. Não, eu só ouvi. Porque realmente, ô, gente, tem... É porque quando aconteceu de marcar, de fazer isso, de colocar os nomes, eu não tava na aula. Eu imagino. Ou, pessoal, aconteceu uma coisa. Conversa com o Danilo. Tudo pode ser conversado. Tá bom, relaxa, fica tranquilo. Fica tranquilo que tudo vai dar certo. Relaxa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo pra tudo. Ou mesmo o tema do trabalho... Do seu? Não, não do meu, do tema do trabalho. O tema do trabalho são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU. É a temática do trabalho. Tudo bem? Quem escolheu isso, Gustavo? Fomos nós, professores. A proposta veio e nós achamos, em grupo, em conjunto, a gente achou o caldo. Ah, sim, são objetivos inalcançáveis, né? Isso é fato. É, foi o que eu falei anteriormente, né? A gente tem esses objetivos já sendo traçados desde, sei lá, quando que eles vão traçando esses objetivos. E o que me parece é a individualidade. É tipo assim, não tem nem como você propor uma coisa pra acabar com a pobreza do mundo, cara. A gente vive num sistema capitalista. Tipo, não tem como. Mas é possível minimizar um pouco as coisas, entendeu? Então, talvez você mostrar que... É uma esperança, né? Eles têm uma esperança, mas que vai dar certo. Você mostrar que é possível atingir isso, talvez seja legal, entende? Como uma mudança de postura individual, tá? Eu acredito nisso. A gente só vai conseguir chegar, atingir esses objetivos se individualmente, e depois isso passa por um coletivo, mas isso individualmente, né? Essa mudança acontecer primeiro na gente. Então, primeiro eu tenho que me transformar. Depois que eu me transformo, eu consigo transformar o mundo. Porque como que eu posso transformar o mundo se eu não me transformei antes? Entende? Então, eu acho que são bacanas, mas passa muito nisso, entendeu? Estou falando uma opinião minha, beleza? Mas eu entendo. Então, é bacana a gente conhecer isso e tentar, com base nessas apresentações que vão acontecer, fazer essas mudanças pessoais e, quem sabe, assim, a gente conseguir aquela frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, então ela realmente é isso. Que mudança eu quero ver? Eu sou essa mudança? Se eu não sou, como é que eu posso ver ela? Eu não estou fazendo ela acontecer, né? Então, fica mais ou menos nesse sentido aí. É claro que ele é deixar de viver a sua vida, mas é enxergar o contexto e, a partir desse contexto, você agir de uma maneira positiva em cima desse contexto, né? Transformando-o para melhor. Beleza? Tranquilo? Oi? Que dia mesmo que você falou que você está enviando os slides? 29, né? Até dia 29. Isso. 29 de outubro. E a apresentação são dias 2, 3 e 4? Ou é 1, 2 e 5? Isso. 3, 4 e 5 as apresentações. 3, 4 e 5 de novembro. Beleza. Obrigada. Show pessoal. Também, no caso, se a gente voltar, a apresentação vai ser... Aí, calma. Aí a gente vai definir as coisas ainda de novo. Tá. Oi? Na próxima aula, você vai resolver alguns exercícios? Vou resolver exercícios de... Química 1? Química 1. Sim, sim. Vou resolvê-los. Beleza. Tá bom? Se precisar de alguma coisa, é só me perguntar. Tá bom? Beleza. Pelo WhatsApp. Então, pessoal, ó. Vou deixar vocês aí. Tchau. E até amanhã, que a gente tem duas aulas, tá? Química 2. Vamos fazer exercícios também. Tchau. Tchau.